Se é um closet que você está procurando, e aí você procura qualidade, preço, acabamento, condição de pagamento, né Toninho? Tudo isso reunido aqui na Heavy Line. Heavy Line cozinhas e armários de quarto também. A melhor organização em cozinhas com a melhor organização de armários de quarto também. Esse closet, do jeito que ele está, Toninho? Cinco parcelinhas fixas de R$ 869,00 com corpo em arvoplaque, podendo fazer em marfim ou branco. Nós temos corpo em compensado também em marfim. Venham pra cá, nós temos opções. E me diga uma coisa, como é que você consegue expressar essa qualidade? Olha, veja a fábrica que está sendo mostrada pra você no seu vídeo agora. Vê que fábrica maravilhosa, uma fábrica de ponta com máquinas de altíssima tecnologia, com pessoal totalmente treinado, pra fazer o produto final que é o closet e a cozinha, com acabamentos perfeitos, finíssimos. E aí você vem pra cá, vai comprar com bastante tranquilidade, a garantia toda de quem está fabricando, de quem está preocupado em oferecer pra você um produto nota milhão. Dá uma olhada, as cozinhas da Heavy Line são lindas, essa aqui é um exemplo. Essa cozinha, quanto é que está saindo? Essa cozinha tem 17 peças com fórmica fosca, com composê, com fórmica em azul mineral, sem o tampo de granito e sem os elétricos domésticos, saindo 5 parcelinhas fixas de R$ 596. Gente, eu quero frisar bem, são planejados. Quando se fala em planejamento, tragam as medidas na loja. Sem medidas não se consegue, só isso. Claro, lógico. Opa, não dá pra vir aqui do nada. Então você vai vir aqui do Casa Imóvel Shopping, os lojas 21, 25, 26, o telefone, Toninho. 212-0204 Lar Center, terceiro piso, loja 330 6222-2829 Interlar Aricanduva, dentro do Casa e Companhia 6722-3188 E lá na fábrica? 6944-6089 A Heavy Line no mercado, plano 2000, vem pra cá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai fazer um super negócio, mas vem voando. Sucesso.